Como que é a estrutura de um avião? Fala, pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu tô aqui em Campinas, nas sucatas BIM, onde eles têm várias carcaças de avião, vários modelos de avião, pedaços, peças, um pouco de tudo. E aqui eu tô dentro de um Boeing 737-300 que pertenceu à Varg, um avião fabricado em 1990. Muita gente pergunta o que acontece com os aviões depois que eles param de operar. Muitos deles terminam assim, num local de sucata, e aí ele é todo desmontado e pode ser vendido por peso, as peças, os materiais que compõem o avião. Mas o objetivo aqui desse vídeo é mostrar um pouco sobre a estrutura do avião. Porque quando a gente embarca num avião comercial, ele tem todo o seu revestimento bonito ali da companhia aérea, bem característico, a gente nem imagina o que tem por trás. Eu já mostrei em aviões em manutenção um pouco disso daqui, só que além do revestimento também tem as mantas termoacústicas. E não dá pra ver muito bem o que tem atrás dessas mantas termoacústicas. Então a gente tem que tirar tudo pra poder acessar essa estrutura do avião. Você já parou pra pensar como é que um avião resiste aquelas forças que ele é submetido durante o voo? Então, tem que ter uma estrutura bem rígida. Não adianta criar uma estrutura tubular muito robusta, muito espessa, como um tubo grande, por exemplo, porque isso vai ficar muito pesado e o avião não vai voar. Então tem que se criar toda uma estrutura que seja ao mesmo tempo resistente e leve. E é o que acontece aqui. Material é uma liga de alumínio usado na aviação. Tem essa estrutura que dá o formato na fuselagem, esse formato redondo, que são as cavernas. E também tem as longarinas, que vão de fora a fora. Isso tudo conectado forma um esqueleto bem rígido próprio pra receber todas as forças que o avião vai ser submetido durante o voo. E aí depois tem o revestimento externo, que também é, nesse caso desse avião, é alumínio. Então, esse revestimento é rebitado em todas as longarinas, dá pra ver todos os rebites aqui. Em alguns pontos das cavernas, como aqui, entre as janelas, o revestimento também é rebitado nas cavernas. Então, esse tipo de estrutura aqui é chamado de semi-monocoque, que tem cavernas e longarinas. Atualmente também tem estrutura de material compósito, como é o caso do Airbus A350 ou o Boeing 787. E aí é um pouco diferente, você não vê o material, a parte externa, o revestimento rebitado, a estrutura interna é um pouco diferente. Depois eu posso fazer um outro vídeo mostrando esse tipo de avião. Mas essa estrutura semi-monocoque de alumínio é assim que funciona, cavernas, longarinas e revestimento de alumínio. Também tem estrutura monocoque. A estrutura monocoque não é usada nesse tipo de avião, ela não tem as longarinas, é só as cavernas com o revestimento externo. E tem uma outra estrutura que é tubular. Também não é usada nesse tipo de avião, mas aviões de pequeno porte, como o Montair MC-01, tem estrutura tubular e aí vem o revestimento em cima, em volta desses tubos soldados, né? São tubos de aço. E aí pode ser um revestimento de alumínio, de tela. Olhando a estrutura do avião, a gente consegue entender por que as janelas são dispostas da maneira que são. Eu já falei em outro vídeo por que as poltronas do avião não são alinhadas com as janelas. Por que não é uma poltrona pra cada janela? Ah, se não dá pra colocar uma poltrona alinhada com essa e outra aqui porque fica muito próximo, não é só separar as janelas? Não dá. Porque aqui dá pra ver que entre cada janela tem uma caverna. Então as janelas, elas são colocadas, né? É um espaço aqui no revestimento de acordo com a estrutura do avião inteiro. Então não tem como essa janela mudar de lugar. A não ser que a gente tire uma das janelas, né? Entre as cavernas. Acontecem alguns aviões aí de de repente soltar uma parte do revestimento interno ou a parte interna da janela. Aí o pessoal grava aquilo, põe na internet e acaba falando coisas que não são verdade. Olha, que perigo, o avião vai cair porque soltou o revestimento interno. Calma, a estrutura do avião tá aqui. Isso aqui é o que tem que se preocupar. Aquela parte interna é meramente decorativa. Então se soltou alguma coisa, claro que a manutenção da companhia aérea vai reparar, mas não oferece nenhum tipo de risco pro voo. E a estrutura da asa do avião, como é que é? Aqui eu tenho o estabilizador horizontal do avião. Igual nessa camiseta que eu tô usando, ó. A parte de trás, aquela asinha de trás. É essa parte. Inclusive, camiseta, ó. Alfabeto fonético. Tem lá na loja do Aero. Essa camiseta e muitas outras. Aeroportrasaviação.com.br Vai lá e já adquire uma camiseta do Aeroportrasaviação pra fazer parte dessa família de apaixonados pela aviação. Aqui, ó. Apesar dessa daqui ser aquela asinha de trás, né? O estabilizador horizontal. A estrutura, ela é praticamente a mesma da estrutura de uma asa grande do avião. A asa principal do avião. Ela é formada por algumas partes, assim como a fuselagem. Então, alguns nomes mudam. Longarinas, da mesma forma. São essas que vão dar toda a estrutura de fora a fora da asa. Você vê que é uma peça só aqui e uma peça só embaixo, né? Então, são várias delas, ó. Ele não tem uma longarina maior, como acontece com a asa principal do avião. Na asa principal do avião, a gente veria uma longarina grande pegando as duas partes, né? Tanto o intradorso quanto o extradorso da asa. Ou seja, a parte de baixo e a parte de cima da asa. Como essa asa aqui é menor, então ela não tem essa longarina mais estruturada. Mas, tem longarinas. E também tem as nervuras. Esse formato, isso aqui é chamado de nervura. Dá aquele formato aerodinâmico. Então, tem que ter várias nervuras ao longo de toda a asa, né? Com a longarina. Inclusive, essa daqui, a estrutura que eu tô segurando, tá vendo que tem uma longarina de fora a fora, ó. Então, é esse tipo de longarina que eu tô falando na asa principal, né? Essa aqui também não é a asa principal. Ela deve ser o profundor de um avião menor. Mas a asa principal segue essa mesma ideia de uma longarina mais estruturada de fora a fora. Tudo isso é revestido também por alumínio ou algum outro tipo de material. Pode ser tela. No caso de aviões feitos com material compósito, tem um revestimento também de algum outro material. Aqui, ó, tem o bordo de ataque da asa, né? Ou seja, a parte da frente. Ele tem um outro tipo de material. Pode ser alumínio também, mas é um pouco diferente do alumínio que reveste a asa. Porque esse aqui, ele tem que ser mais reforçado. Afinal de contas, é o que tá recebendo o impacto aqui do vento, né? Do ar que passa pelo avião. Toda essa outra parte aqui de revestimento não é estrutural. O revestimento, ele é importantíssimo pra que o avião, pra que a asa gere sustentação. Mas não é estrutural. A estrutura é a combinação de nervuras com longarinas. Em algumas asas podem ter também os tirantes, que é uns cabos que vão de fora a fora na asa pra ajudar nessa estrutura. Formam uma espécie de uma triliça mesmo, né? Uma estrutura. E também podem ter os montantes, que é uma outra parte de estrutura. E todas essas peças combinadas formam a estrutura que a asa precisa ter pra suportar o avião. Claro que a asa tem uma determinada flexibilidade pra ela não quebrar, principalmente em aviões maiores, né? Mas você vê que o negócio é bem estruturado. Então, é assim que é a estrutura de aviões. Fuzelagem e asas. Você já tinha visto a estrutura interna dessa daqui? É o tipo de coisa que você só vai ver aqui, no Aero por Trás da Aviação. Então, ó, por eu ter vindo até o Sucatas BIM mostrar tudo isso de perto, não deixa de curtir esse vídeo. Compartilha com aquele seu amigo que quer saber mais também sobre a aviação, como os aviões funcionam, como a aviação é de verdade, na prática. E não esquece de deixar um comentário aí embaixo pra gente. Agora que acabou o vídeo, vai lá na loja. aeroportrásaviação.com.br Já adquire uma camiseta. Ou assiste um desses dois vídeos que eu tô deixando aqui embaixo pra você. É isso aí, valeu. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho